Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso gin tônica com uma forma diferente de preparo. Eu vou fazer uma infusão com casca de laranja baía ralada e um pedacinho de canela. Gente, fica com sabor intenso de suco de laranja, só que sem a doçura do suco. Fica muito legal, super indico. Aqui agora eu vou colocar 50, já ralei meia laranja, que a laranja inteira está ralada, mas é porque eu usei em outra preparação. É a metade da casca de uma laranja baía ralada. E agora eu vou colocar aqui 10 minutos em infusão com 50 ml de gin. Como vocês podem ver, o gin fica super colorido. Já dei uma espremidinha aqui, eu estou coando, porque realmente a casca ralada não ficaria muito bem tomar ela junto com o gin. E agora eu vou só colocar o gelo e a água tônica. E é isso aí pessoal, fica um gin bem colorido. O interessante é que, não sei se dá para perceber, parece um pouco do óleo da casca da laranja que fica boiando aqui nas laterais. Fica super saboroso. Aproveito aqui para fazer a propaganda de mais um gin mineiro. Esse aqui é um gin feito na zona da mata. E tem um leve quesinho assim de cachaça nele. Achei interessante, ficou legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.